Agora, para encerrar, falar sobre Andrei, o Andrei Santos, um atleta de apenas 17 anos, uma das grandes promessas do futebol brasileiro, um jogador de bastante, de muita qualidade, de fato, aliás, de muita qualidade, mas que nessa temporada ainda tem apenas 3 jogos, já atuou em algumas outras partidas como titular em outras temporadas, mas nesse ano atuou apenas em 3, sendo que nenhuma delas ele iniciou os 90 minutos. Se ele, de fato, já entrou na mira de alguns clubes do futebol europeu, como, por exemplo, o Benfica de Portugal, o Milan da Itália, o Wolverhampton da Inglaterra e o Mônaco da França. O Barcelona também se interessou pela sua contratação. Segundo informações, houve até uma oferta não oficial, mas uma proposta ali para o Vasco para saber mais ou menos quanto o Vasco gostaria de vender o seu jogador. Proposta essa que não foi divulgada, mas, de fato, há um grande interesse do mercado europeu pelo Andrei, um atleta de seleção brasileira, um atleta de qualidade, cria da base do Vasco, que isso é, sim, um nome forte aí para o mercado. Um jogador é da base do Vasco, o mercado olha e enxerga de uma maneira diferente, então o Andrei está na mira de vários clubes do futebol brasileiro. Atualmente, ele tem contrato com o Vasco apenas até agosto de 2023, ou seja, em março do ano que vem, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E é por isso que o Andrei, hoje, não está sendo utilizado pelo técnico Zé Ricardo. Isso seria um grande prazer para o mesmo colocar o Andrei dentro de campo pela qualidade inegável que ele tem. Mas o Vasco prefere segurar o jogador para não levar mais holofote a ele do que ele já tem, se destacar, porque há uma certeza dentro do Vasco que assim que ele entrar em campo ele vai se destacar e os olhares do futebol europeu ficarem mais intensos sobre o atleta. Então, por isso, o Vasco prefere segurar o jogador, costurar uma renovação contratual, e a partir do momento que o Andrei tiver um vínculo contratual mais estendido, ele entrará em campo com a camisa do Vasco. O certo é, é um atleta de bastante qualidade, jovem, ainda vai render muito com a camisa do gigante da colina, e o futebol europeu está de olho. Se o Vasco der mole, vai perder o jogador. Que nem a gente informou ontem sobre o Ryan, um atleta aí do Sub-17, 5 gols em 2 jogos, um atleta de bastante qualidade desde os 6 anos no clube, fez gol em todas as estréias, em todas as categorias, Sub-11, Sub-3, Sub-15, Sub-17, Sub-20, é uma promessa, e o Vasco também precisa o quanto antes resguardar esses atletas. O certo é, a base continua forte, realmente o mercado europeu olhando aí para a Brásica e o Maltina, e a gente precisa de uma diretoria urgentemente, com dinheiro, com qualidade, para conseguir bancar o quanto mais tempo melhor esses jogadores no nosso time. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, se você curtiu, se inscreva no nosso canal, desculpe pelo horário, infelizmente, essa parte da manhã foi muito complicada para mim, estou gravando esse vídeo aqui, de fato, por Deus mesmo, porque está difícil de gravar um conteúdo, mas a gente veio aqui, é o nosso compromisso, estamos aqui um pouquinho mais tarde, mas sempre aqui com a responsabilidade de trazer informações. Então, por favor, me ajude, deixa aqui o seu like, se inscreva, à tarde aí, por volta das 5h30, em ponto, a gente estará retornando com mais conteúdo, e o terceiro vídeo do dia, às 10h30 da noite. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo, se inscrevam, me deixem seu like, compartilhem, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos, e saudações, vai! Salve família Vascaína, passando aqui, para deixar um recado para vocês, super importante, nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade, que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês 3 picks, um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000, não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site, você pode fazer uma fezinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira, então corre lá, primeiro comentário fixado, não deixa de participar, que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!